Música Ser feliz pra não custar caro Se você atuar, eu me sinto Você sempre me ganha na manhã Que miseria Joga pra cima, calma, escabri Música Só falta você me chamar Cadê meu cabocla, as rosas que eu Música Antes de você me aceitar Música 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 Por que a vida me fez Você desejando me fez Por que te amo Mas quero Por que a vida me fez Por que a vida me fez Por que te amo Por que te amo Por que te amo Caldas, caldo e chão Quero ouvir todos vocês cantando junto agora com a sua voz Joga as suas mãos no céu pra mim Geral, 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 por favor Quem tá feliz no caldas, caldo e joga a mão Porque eu não sei O que na vida ninguém fez Dá um mim menor pra mim aí Essa música aqui foi onde tudo começou a nossa vida